Amigos da Lagoa TV, na quarta-feira passada o Capão Bonito viveu um momento mágico, a inauguração da sua nova prefeitura. Presenças ilustres da Ana Amélia Lemos, do Pompeu de Matos e de outras lideranças regionais, além de prefeitos dos municípios da região nordeste do estado e vereadores, além de grande parte da população da comunidade. Parabéns ao Capão Bonito. E como disse o Pipo, a prefeitura nova não é para causar inveja, e sim para estimular a outros prefeitos que façam o mesmo. Hoje, 24 de abril, amanhã é a revolução dos cravos em Portugal. E o nosso presidente da república está lá em Portugal. Está querendo a autorização da Janja para comer um bacalhau. Ela ganhou uma medalha por ter comprado uma gravata de R$ 1 mil para o Lula. Uma bela condecoração para quem não fez absolutamente nada por Portugal e também pelo Brasil. O presidente da república continua em Portugal. Parece que o grande evento vai ser a assinatura de um convênio para a fabricação de 10 caças tucano para a Força Aérea Portuguesa. É muito pouco, convenhamos. Enquanto isso, aqui no Brasil, a economia vai de mal a pior. O agro se afunda com as cotações do milho e da soja quase no fundo do poço. E ninguém faz absolutamente nada para salvar nem os brasileiros, nem os míseros hermanos argentinos que se quebraram. Esperamos coisas melhores para os próximos dias, já que o outono não traz só boas e más notícias, mas também uma boa gripezinha para todos nós gaúchos aqui dos campos de cima da serra. Até a próxima semana, se Deus quiser.